Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, Boleta, morre. Você ouviu o recado do Bola, mas tem mais um recadinho pra você. Meu nome é Bruno Biazão e nós criamos um canal de empreendedorismo aqui na internet. Quero aprender a fazer dinheiro e crescer, então corre no primeiro link da descrição e se inscreve logo no canal. O que o Bola falou, se der o dislike, eu taco um olho gordo em você. Olho gordo de seco, você não sabe o tanto que faz mal, viu? É mesmo, é? É, sete vezes mais, geralmente a média é essa. O olho gordo de seco? O olho gordo de seco. Aí no sofá da casa dela, que é treino toda, comecei, pegando embalo, né? Mão naquilo, eu pus a mão assim na área de lazer, atirava, punha naquilo, atidava. Eu falei assim, meu bem, você nunca amarrou uma micharia assim? Eu falei assim, com o meu pai na nossa frente, no sofá sentado, não dá. O pai da menina tava no sofá. Eu falei, ô senhor Zé, beleza? E o cara, e o Fabio já... Eu não tenho nada. E o pai sem nada. As pessoas são muito generosas. Um dia, até no programa Grafite lá em Belo Horizonte, eu agradeci, eu queria agradecer ao senhor que hoje de cedo me atravessou a rua Curitiba. Eu não queria atravessar a rua Curitiba, mas ele me atravessou. Cara, não queria ir pro outro lado Eu acho que o sonho da vida dele Era atravessar o ceguinho famoso A rua Curitiba Acho que ele tirou foto, colocou no Instagram Fez stories E largou você do lado errado Fazer o bem Quando chegou do outro lado da rua Você podia me fazer gentileza de me desatravessar a rua Curitiba Eu tava esperando um táxi E ele cismou do nada Que eu queria atravessar a rua Curitiba Ele te rebocou Não Isso é quando eles me conhecem na rua Que ela rebocou Ao macete Que eu sei A hora certa de parar de beber Eu vou bebendo, bebendo, bebendo Quando eu começo a enxergar eu paro E aí eu peço o garçom pra me levar no banheiro Depois de tomar Meu amigo, você podia me levar teu banheiro, por favor? Aí o colega dele Vai me pegar no peru do ceguinho Vai dar uma balançada Chacoalha direito Eu sou cego, mas não sou maneta E a maioria quando leva o cego no banheiro A primeira coisa que eles fazem é acender a luz Mas é costume, né, Magela? Não, eu gosto Acho que é costume, cara Eu gosto do escuro Puta, eu acendi aqui, é verdade É? Você acendeu o balão? Eu fui levar o Magela, acendi a luz É verdade Puta que pariu Eu fiz isso, cara Secretário não pode ver um cego em pé Que manda sentar Eles acham que a gente tem labirintite Acho que é bonecão do posto, né, vai Fica Você chega, tem uma secretária É só ver um cego em pé que manda sentar Aí Senta aí Será que eu tenho a labirintite? Não, eu tô bem de pé Não, eu tenho a cadeira no seu lado Não, mas eu tô bem Não, mas senta Só fala Senta, cego Anda Aí eu sento Aí ela tá assim, falando assim Olha, a gente abafa Hoje, no Super Pop Nós vamos receber a filha de um ex-BBB Tem mais de 10 anos que ela não vê o seu pai Eu falei Luciano, pior sou eu Tem mais de 40 que eu não vejo o meu Aí ela É mesmo? Fudeu o clima do primeiro Não, ela tá assim É mesmo? É mesmo? Por quê? Falei Porque eu sou cego, caralho Porque eu sou cego, Luciano Você parece burro? Prazer estar aqui com vocês A gente já se conhece Há tanto tempo É isso aí Aquela piadinha Você conhece o bolo? Ela vai lançar de vista Engraçadinha Como chama o livro, Magela? Um cego de olho no futuro Já peguei aqui Se puder chegar aqui perto Um cego de olho no futuro Pela editora Não fala o nome Depois eu te conto Depois eu te conto Vai ter a segunda versão Aliás, falando nisso É que já mudou a editora Mandei pra você O seu Apenas uma pergunta Você leu? Eu li Eu li a capa A capa Já é um bom começo Eu li a capa aqui Tá aqui E leu agora Esse WhatsApp Cara, se você não leu Como é que eu vou ler? Tem a participação do Caquinho Big Dog Caquinho Big Dog Que é cadeirante Sim Um cego e um aleijado Apresentando o programa E as pessoas esquecem Vendo a gente Que a gente tem um problema físico Isso é que é legal E o lema do cego Mas já enxerga longe E o Caquinho corre atrás Boa Boa Gostei Gostei E eu escolhi ele Que eu tenho certeza Que ele nunca vai Me passar a perna E ele sabe Que eu nunca vou crescer o olho Nas coisas dele Mas bicho Imagina Caralho Pra tua mãe Imagina Com cinco moleques cegos Causando Olha Aja labrador Puta que pariu Que merda hein Tem gente que não vai me ver no teatro Porque eu sou cego Muitas pessoas O que tem a ver uma coisa com a outra Ah se você não foi lá me ver Eu não vou te ver A cor da porra Tô lá morrendo de dor Olha o motores Ué Cê caiu hein Não 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 Eu me atirei aqui dentro Não Não caí não É que eu tinha curiosidade De saber se os bueiros de São Paulo São do mesmo tamanho Do de Belo Horizonte Talvez isso é igual né É igual Deve doer pra caralho Puta que pariu Deve doer Você não enxerga um caralho Carica Você cai no bagulho Essas perguntas ingênuas Acontece Eu fui Tô com três cachorrinhos Aí eu Fui na banca de revista E baixou o bola em mim Que eu falei assim Moça Eu tô com um cachorrinho em casa Você tem jornal velho aí Ah É pra eles fazerem xixi Não Não é pra ler Não é pra ler Eles têm uma mania de ler Notícia antiga É É igual a gente tava falando Eu falei no mercado Eu me falei Eu preciso de sacola Não eu vou chutando a compra Tá em casa Porra É óbvio que eu preciso de sacola Caralho Porra Você quer sacola Não eu vou chutando Não eu vou chutando a compra 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 Na farmácia O Caquinho Big Dog Isso É um cego aleijado Ele é cego aleijado? Não Eu que sou cego Ele é aleijado Puta Já ser cego Já ser aleijado Tá bom demais Mais coisa ainda Arrebenta É Cada um com o seu quadrado É um toco Aí ele chega Com a cadeira de rodas Lá no check-in Aí a mulher Chega O senhor vai Embarcar a cadeira de rodas Também? Ele falou Não em São Paulo Eu ando Você vai embarcar a cadeira? Não Aqui eu preciso Mas em São Paulo Eu ando Em São Paulo Pô, é óbvio Que vai embarcar a cadeira Caralho Eu corro na São Silvestre Lá sai É óbvio Aí pra mim Ela fala assim E senhor Magela Pra viajar na aeronave Se eu ter preferência de lado Se puder ser do lado de dentro Eu agradeço muito Porque dizem Venta muito do lado de fora Vai atrapalhar meu cabelo Não Eu queria saber Se o senhor gosta de viajar de janela Ou corredor Pra viajar de janela Claro Se eu viajo de janela Vai enxergar Aproveitar a viagem Lendo pra ressalis lá de cima Ah, e antigamente Agora não tem mais não Mas você lembra Iris Lettieri? A voz padrão dos aeroportos Sim, sim Ah, sim, sim Ela falava Ela falava tão Ela falava tão sussurrante Que dá a impressão Que a qualquer momento Ela vai ter um orgasmo Ter um orgasmo Verdade Atenção Passageiros Para São Paulo Rio de Janeiro Boa viajada Não tem mais essa voz Não tem não Eu adorava esse barulhinho É, lembra? Não tem mais, né, bola? Não tem mais Hoje em dia, assim Ele escuda a boca do microfone Não vai entender porra nenhuma Essas mulheres da sala de marco Parece que elas estão vendendo laranja Atenção passageiros Para que que usa o microfone, então, gente? Microfone Não, ele não entende Fica assim É muito perto Fala perto E o piloto parece que ele Para ser piloto Ele tem que fazer um curso intensivo Vender pamonha A nossa volta E o piloto Deu um grito A tia do meu lado Acho que ela se mijou um pouco Um susto O cara levou Mal poupar caralho, velho Não, eu piloto Acho que eles todos Eles são meio sensuais, né? Só vou Lá estão Vou dois meses Uma boa tarde É o tesão, né? Ele tem tesão Para falar Como não tinha Fábio aqui Não escuta E todo mundo destino E as informações são maravilhosas Estamos a 33 mil pés E o que equivale A 12 mil metros de altura Ou seja Se essa merda cair Não vai salvar ninguém Vai espatifar tudo Pessoal Quem gostou do vídeo Comente com o Paquete Me siga por gentileza Por favor Deus abençoe